Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui em Vacaria, no Rio Grande do Sul, na Feira Ecológica. Gente, é uma feira ecológica aqui na terça-feira que acontece aqui em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Nós vamos passar o endereço, nós vamos conversar com todos esses produtores que vendem aqui. Gente, está lindo aqui. Fica nesse vídeo que você vai escutar coisas que você nunca escutou no vídeo, no canal. E você vai ficar, assim, muito feliz com o que esse pessoal aqui está fazendo. Então, pessoal, vamos junto aqui. Produtor orgânico de punks aqui, que faz casa de bioconstrução, a Bruno. O senhor que produz ervas medicinais. Aqui tem pão. Então, eu vou conversar um pouquinho com cada um aqui. Pessoal, vamos junto aqui. Olha que bonito aqui. Olha que legal, gente. Vou conversar com todos eles um pouquinho. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Prazer, o prazer é nosso. Como que você está lá? Karina. Ô, Karina. E o senhor? Paulo. Seu Paulo. Então, o que vocês trouxeram hoje? A gente hoje trouxe as verduras. Trouxemos couve, umas radite pisacan. Que é essa aqui, que ela não é uma radite amarga. Ela é uma radite bem suave, ó. Os italianos conhecem bastante pisacan. E a gente também faz as geleias, no caso. Temos bolinhos de frutas nativas. Tem o bolo de araçá e de buchá. Já saiu uns de fubá que tinha, a cuquinha, o pão caseiro a gente faz também. Você que é a presidente da associação, como é que funciona aqui? Não. Aqui a gente tem um grupo de feirantes. Somos todos ecologistas, no caso. Somos todos certificados. O que é ecologista, pro pessoal que não conhece? É uma produção orgânica, no caso. Ah, sem agrotógeno. É uma produção ecológica. O Paulo fala melhor na parte do ecológico. E a gente, então, somos todos certificados. E aí, como é que eu vou dizer? É agricultura familiar? É vocês que colocam a mão, que fazem tudo isso aqui. Isso, a gente tem agricultura familiar. Lá na nossa chácara, eu e meu esposo, que trabalhamos. A gente tem quatro hectares. A gente tem produção de amora, de framboesa, de morango, as hortaliças. Vocês vivem da terra? Isso. E também a gente faz alguns bicos fora também, trabalhando também. Tá certo. Qual que é o endereço aqui, pra quem quer achar aqui em Bacaria? Qual que é o dia? Na rua Borde de Medeiros, junto à Casa Fratelli. No centro aqui, eu não me lembro bem certinho o número. Mas é quinzenal a nossa feira daí. Muito obrigada, dona Sônia. Ela é quinzenal a feira. De quinze em quinze, vocês estão aqui? Isso, aham. Gente, e que bom que a gente tá aqui podendo ajudar vocês a divulgar os produtos de vocês e tal. A gente fica bem feliz também. Fala um pouquinho sobre a ecologia, então, aí, Paulo, também. Ah, então, né? A gente aqui, somos todos agricultores certificados orgânicos, né? Mas a gente também trabalha bastante com água floresta, frutas nativas, né? Então é uma coisa mais ecológica, assim, né? Vai além da certificação orgânica, né? A certificação orgânica é uma certificação... Onde os produtos são todos livres, né? De adubação química e livres de agrotóxicos, né? Então, aqui, todos nós aqui produzimos sem agrotóxicos, né? Tá. Uma pergunta que eu vou fazer aí pra vocês e pra todos. Por que agroecologia? Por que vocês escolheram? Ah, pra gente trabalhar em sintonia com a natureza, né? A gente vendo todos os problemas que tem no planeta aí, né? De uma produção muito densa, muito desmatamento, muita adubação, terras já descobertas, né? Então a gente vai dizer assim na contramão, né? Mas na contramão, mas sempre olhando a natureza, produzir junto com os animais, né? Às vezes não dá muita bola pra uma soada não dar tão certo. Às vezes um bichinho come um pedacinho da couve. Mas isso aí pra voltar aos raízes que eram do passado, né? Ô, cara, show de bola. Gostei muito. Gostei muito da prova. Não, e a gente vê, sabe o quê? Eu vejo muito amor aqui, sabe? Nossa, gente, a gente vê muito amor. Cada produto, assim, cada, sabe? Isso aqui tem uma energia muito boa, né? Tem, é verdade. A gente sente, né? Sente. Todo mundo quando vale a propriedade. Nossos olhinhos e vocês brilham quando vocês falam da produção, né? É que a gente sabe que plantar ali não é fácil. Às vezes a gente planta, nem tudo que a gente planeja a gente vai conseguir colher. Vamos supor, às vezes acontece, né? Mas, assim, o que a gente tira, nem que seja pequenininho, a gente vê que tem aquela sintonia do amor, como diz você. Que bom. É um produto diferenciado, né? O sabor é maravilhoso. Os clientes também elogiam um monte. A gente fica bem feliz. Show de bola. Quero mostrar o sabão aqui, ó. Que eu achei que era queijo. Eu posso seguir de uma queijo? Não, não é queijo. Esse é o sabão de limão que a gente faz. Então, ele vai só a soda, a água, o limão e o suco do limão. O que ele faz é o meu esposo. Mas é um sabão muito bom. Ele não agride as mãos. Ele fica um cheirinho gostoso. Ele branqueia bastante as roupas brancas também. O pessoal usa bastante. É fácil de fazer? Fácil de fazer. Mais fácil de que... É minutinhos, né, Paulo? É só a água, a água, soda e o suco de limão e o óleo usado. E os clientes também trazem para a gente o óleo utilizado. A gente faz sabão. Aí dá um de brinde também. Coisa boa. Então, quando eu for na propriedade de vocês, se vocês me convidarem... A Dada vai fazer uma receita lá do sabão de limão. Vamos fazer. Que eu até não mostrei o sabão. Esse aqui. Esse é o alecrim. Por que o alecrim aqui? Para ser para embelezar. E alguns clientes levam para fazer uma água saborizada em casa. A gente dá para eles levar. O alecrim é bom para quê? O alecrim é muito bom para a circulação e para a mento. Muitas pessoas, quando vão fazer prova... E os nossos clientes, sim, falam que eles tomam bastante água saborizada com alecrim, né? Ele dá uma quantificada, ajuda a pensar aqui no mundo. Alecrim. E a gente faz também o pastel fritinho na hora, lá na feira também. Ah, é? Tem o pastel hoje de paçoca de pinhão. E tem o pastel de ricota, queijo e espinafre. Olha só. Ah, vocês fritam lá? Aham. Vocês fritam na banha ou no óleo? Fritamos no óleo de girassol. Aham. Aí fica diferente o sabor, né? A gente tenta fazer até um óleo que não seja transgênico, né? Aham. Vocês vão buscar um óleo que não seja transgênico. Não é orgânico, mas não é transgênico, né? Legal. Não é nem milho, nem soja, né? Pô, mas é... E a questão da feira é o pastel, né? É. Em muitas regiões do Brasil, o pastel da feira é... É, tem que ter. Aqueles... Se tem feira, tem que ter pastel, né? É. Sabe? As regiões tem calo de cana, né? As regiões tem calo de cana. Nós aqui, como não temos produção de cana, a gente faz suco, café quando tá frio, né? Aham. Mas sempre tem um pastelzinho. Oh, show de bola. Então, ó, vou querer um pastel, tá? Vou fazer. Você faz um pastel aí e eu vou entrevistando as pessoas. Pode ter, então. Porque agora você vai querer. Eu vou querer esse de ricota aí. De ricota. Então nós vamos fazer um diálogo. Tá. E aqui é o doce, né? Isso. Produzido lá na propriedade. Produzido lá. Tá. Produzido todas as frutas da propriedade, né? Daí é como a gente faz parte de uma rede de agroecologia, então. Essa rede vai em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Como que é o nome da rede? Rede Ecovida. Ah, o Ecovida. Rede Ecovida. Rede Ecovida. Então todos esses agricultores trabalham em sintonia, né? Então a gente traz açúcar do agricultor de lá, a gente manda, às vezes, amora. Sempre tá trocando produto. Quando agora no inverno não tem tomate aqui, vem tomate do norte do Paraná, a feira, a banana vem do litoral, né? Que vai começar a vir, né? Então a gente sempre trabalha junto, né? Sempre trazendo, ajudando lá e aqui, né? Ô, Paulo, que alegria, olha. Meu Deus, show de bola. Qual que é uma palavra que você deixa pras pessoas? Ah, eu... A palavra que eu digo assim é se conscientizar, né? Dar valor pra agricultura familiar, né? Que é a agricultura que tá sempre tentando produzir pra comer em casa. O que ele come em casa ele quer levar pro cliente, né? Tem muitas grandes propriedades aí que produzem só pra vender, às vezes nem degusto que tem, né? Então eles não tão muito interessados se vai dar bom, se é com veneno, não é, né? E a gente sempre tem, assim, um negócio que tem na nossa mesa lá em casa, a gente quer ter já na mesa do cliente, né? Não, muito bom. Obrigado, Paulo. Show de bola. Vamos aqui do lado. Ó, eu já venho aqui falar com... Falar com vocês aqui, ó. Vamos aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Prazer em conhecê-la. Como é que é seu nome? É Kátia. Ô, Kátia, deixa eu chegar mais perto de você pra nós falar aqui. O que que você faz? A gente produz. Deixa eu pôr... É, com licença, deixa eu pôr aqui em você. O... Pra autossustento e... Um pouco mais, né? De excedente pra poder dividir com a sociedade. Aham. Por que produzir produto ecológico, produto natural? Ah, é uma coisa que... Sempre foi pra nós uma coisa natural e... Uma decisão, né? Uma opção. Bom, um estilo de vida. Um estilo de vida, é. Desde sempre. E agora, faz seis anos que a gente tá na propriedade, realizando esse sonho de produzir. Vocês eram agricultores antes? A gente... O meu marido sempre foi do lugar da terra, né? Desde... Nasceu no interior, entendeu? E depois que a gente se casou, eu me tornei. Que coisa boa. Qual que é o sentimento que você tem, assim... Deixa eu te mostrar. Como é que é seu nome mesmo? Kátia. Kátia. Olha só, gente. Ah, você fica nervosa? Não, não fique não. Gente, eu vi, assim, muito amor, sabe? Nesses produtos aqui da Kátia. Meu Deus do céu, gente. Olha. Olha que cesta bonita, né? Tomilho, orégano. Calêndulas, hortelã, é isso? Esse aqui é a melissa. Tem o alho, nirá. Rabanete? Rabanete. Olha que bonito. Tem o açafrão. Açafrão. Açafrão das terra, é isso, né? A Marcela. Olha só. Tudo produzido na propriedade. Olha que bonito, gente. Ou seja, abóbora de maçã, a gente tem produção de maçã orgânica. Vocês têm maçã orgânica também? Não tem ali, que lindo campo. Não? Não, mas nós temos. Nós temos aqui na feira. Como? Na feira aqui, a gente não tem. Mas em casa, a gente tem. Ah, temos? Eu devia não canser, porque vi hoje que cura de aberto, né? Eu nem conheço. Eu até vi. Eu não tenho. Tem uma ainda. Tem uma ali. Olha só, gente. Aqui tem uma rúcula, ó. Rúcula, tem mostarda. Então, qual que é o perfil das pessoas que vêm aqui? Que você observa? É, a nossa feira, ela não tem essa característica de ser orgânica. O pessoal vem aqui sabendo, né? Que procura. Então, eles vêm aqui. Então, é pessoas que procuram uma alimentação mais saudável. E vocês vêm de tudo? Sempre? Geralmente, vêm de tudo. Não fica nada. Não fica nada. Que legal. E é uma questão, assim, que eu acho que é muito prazeroso, né? Eu sei porque eu já fiz feira no passado. É muito prazeroso, né? O contato com as pessoas. Atender os clientes. A gente tem prazer com isso mesmo, né? De estar dividindo, né? O trabalho da gente, que a gente se envolve, faz com carinho, né? Trabalha com a terra, com a biodiversidade, com muito amor, com muito carinho. Então, na hora de comercializar, a gente tem... É a hora que a gente tem satisfação no trabalho da gente. Me conte uma coisa. Qual que é uma palavra que você deixa, Cátia, pras pessoas? Um conselho que você deixa pro ser humano hoje? Não, o conselho é que a gente tem que valorizar a vida, né? Em todo sentido. E a agroecologia, assim, a produção agroecológica, ela... Ela leva muito mais do que a produção orgânica em si, né? Ela tem algo a mais que leva a respeito com a biodiversidade dos clientes, né? Então, é valorizar a vida, né? A agroecologia, ela... Ela protege o meio ambiente, né? Ela usa a vida, ela ajuda da terra, do solo, dos animais. Então, é... E isso é importante, né? Pra nossa existência no planeta. Tá bom. Show de bola. Eu agradeço a você. Deus te abençoe. Um abraço. Com licença, eu vou pegar aqui. E aí nós vamos seguir. Vamos conversar com esse povo. Um abraço. Valeu. Ô, gente, olha só. Vamos junto aqui. Bom dia. Bom dia. Ô, tudo bem? Bom dia. E aí, tudo mais satisfaz? Bom dia. Tô filmando a senhora, dona Maria. Ai, que legal. Daí, dona Belonê. Deixa eu ir aqui. Como é que é o nome do senhor? Ah, ela é dona Belonê. Seu João Almeida. Deixa eu pôr aqui no senhor, que daí vai ficar melhor. Só pra nós captar o seu áudio. Então, seu João, por que produto agroecológico? Nós produzindo agroecológico, a gente tá defendendo um alimento de boa qualidade e, ao mesmo tempo, defende a natureza. Os nossos produtos são naturais. A nossa semente é crioula, o nosso adubo é feito na propriedade. Então, tudo gera em torno de um refazer dentro da agroecologia. Na agroecologia, nada se perde. Tudo se reaproveita. Por isso que eu sou ecologista. E como que o senhor chegou na agroecologia? Eu não cheguei. Eu já nasci nela. Com os avôs? Meus avôs, meus pais, minha mãe, meus irmãos. Todo mundo trabalha nesse sistema agroecológico. Sempre fumo rejeitor das químicas, né? E, graças a Deus, hoje a gente tem uma família. Somos em bastante irmãos. Todos vivos. Já tem uns que estão passando de 80 anos. E bom de saúde. Olha só! Mas tá muito na questão do sábado alimentar. Do que que consome. Do ambiente que vive. Sabe o que é dando meu nome? Porque a filha vem de coronavírus. O produto é pouco. Mas a defesa da vida, essa se prolonga. É verdade. E isso dá uma satisfação na pessoa, né? É. A vida é diferente, né? A vida tem um gosto. Tu viver, tu trabalhar, tu produzir. Mas tu sabe que o povo te vende. Tu pode receber um dinheiro, gastar onde quiser, como quiser, do jeito que puder gastar. Nós não temos preocupação nenhuma com gastar com medicamento. Eu tô com 70 anos de março. Olha só! Eu não tenho nem medicamento com o teu lado, lado. Coensão boa. Tudo tranquilo, consome no meu organismo. Trabalho na propriedade, trabalho com a minha esposa. Trabalho com o filho meu. Acompanho no serviço. E é isso aí. E o senhor tá bem, tá bonitão, né? Não, o bairro é um bancão, o bairro é um bancão. A bairro é bem, né? Mas é o natural dos 70, né? Não, o cabelo tá bom. Não, mas a vida tá boa. É, é verdade. É verdade. Hoje em dia, a gente precisa transmitir pras pessoas vidas, porque o mundo tá muito contra a vida, em muitos aspectos. Tem muitas pessoas que, ao invés de defender a vida, se condenam. Nós não podemos condenar a existência, condenar a vida, tanto dos seres, como das pessoas, como da natureza. A gente tem que valorizar a vida cada vez mais, né? Por isso que o trabalho agroecológico é um valor à vida. Olha só. É, e isso... Pois é, e... E é uma coisa que tá... O reflexo tá no senhor, né? O resultado tá aqui. É, o resultado tá aqui. Você tá dizendo. O resultado tá aqui. Eu não faço nada pra mim mesmo. Um homem com 70 anos, que tem saúde, né? Meu Deus. É bom, né? É bom. O senhor não achou, o senhor nasceu na... O senhor nasceu. Coisa bonita, né? E meus filhos também, né? Olha que coisa boa. O senhor trabalha na agricultura, também trabalhou em igreja, trabalhou em todo o natural. Hoje tá mais valorizado, né? O orgânico, o natural. O senhor ainda queria que fosse mais. Não, em termos de mercado, ainda é muito fraco. É verdade, né? Porque o pessoal consome... O povo, por exemplo, ele não tem... Ele não tem condição de produzir produto orgânico. Ele não tem um valor a mais do que o produto convencional. Mas acontece que a valorização do produto não se dá devido à importância que é o orgânico e o ecológico. Tu tá se alimentando e, ao mesmo tempo, tu tá se medicando. A gente come bem. E comer o que é oferecido ou o que a pessoa pode comer nem sempre faz bem à saúde. Então, por isso que hoje tem muito problema de coração, de veia entupida, de colesterol, de um monte de coisa aí que prejudica a saúde. Tem também o problema da saúde mental, né? Que muitas vezes começa pela alimentação, pelo ambiente que vive, pela família que tem. Então, é uma série de coisas. Então, isso aí precisa ser trabalhado o tempo todo. E a valorização, quem trabalha vai sendo valorizado. E quem consome também. Olha só, show de bola. A sua propriedade é onde? É na Fazenda Estrela. Ah, legal. O senhor recebe nós um dia lá pra fazer uma reportagem? É, eu moro no assentamento de agricultor, há 34 anos. Eu já estive por lá. Já? Eu acho que já passei por lá. Na Fazenda Estrela eu já estive, em Vacaria. Então, é por perto ali. Depois eu vou pegar o contato do senhor. Olha, assim... É muito valoroso o seu trabalho, sabe? Tem muito valor. Tem muito valor. Olha, tem um valor muito grande. Ah, eu ainda esqueci de dizer uma coisa. Nós somos produtores de água também. Porque nós... Lá a gente chegou numa propriedade, ela era muito queimada. E a gente foi plantando árvores, recuperando beira de sangue e nascendo. Hoje tem água bem mais do que tinha. Trinta e poucos anos que a gente chegou hoje. Devido à recuperação do ambiente, da natureza. Olha só. Nós fomos também, com a ajuda de Deus, desenvolvemos essa atividade da água. Da água. E a espiritualidade do senhor? O senhor é católico? Eu sou católico. O senhor é católico? Eu sou católico. O senhor é católico. E o senhor trouxe o que hoje aqui? A gente trouxe toda a propriedade. O fosso, a quenagem. O senhor tem uma que é produzida, tem uma pequena de indústria. Aí tem o mel, tem o molho de tomate, o estiaco de lado, a geleia, aí tem o aipim, própolis de mel da abelha, amendoim descascado já. Olha só. Cenoura. Olha que cenoura bonita. Limão. Limão. Feijão. Feijão. Laranja e bergamota. Laranja e bergamota. Que show de bola. Deixa eu tirar uma foto do senhor aqui, olha que tá bonito. Eu queria que o senhor viesse aqui na frente fazer uma foto do senhor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Prazer, irmão. Claro, tudo bem? Já, isso. Olha só. Deixa eu tirar uma foto. Aqui. Bem aqui. Aqui, gente. Fala um sorriso pra nós. Sorriso lá e por aqui. Não, é a graça. Tudo bom? Com licença. Eu vou pegar aqui. É isso aí. Ah, tá. Qual que é um conselho que o senhor deixa pras pessoas? Uma palavra boa. Uma palavra boa... Solidariedade. Pessoa solidária sempre vai encontrar solidariedade. Deus abençoe o senhor. Bastante saúde, viu? Em breve eu vou lá visitar o senhor. Pode ter certeza. Olha, gente. Olha só. Aqui é a Bruna. Ô, Bruna. Vem cá. Olha aqui. Olha que bonito. Deixa eu pôr em você, com licença. Olha só. Coloca aí. E aí, Bruna? Bruna? Quem é você, Bruna? Eu sou a Bruna. A gente tem uma propriedade no sentido Caxias, ali próximo da Bica d'Água. E o nosso sítio é permacultural, né? Então a gente trabalha com bioconstrução, também temos nossa agrofloresta. E a gente produz todas essas ortadeças um pouquinho mais, quando é de verão, né? O que é a permacultura? A permacultura é tudo o que envolve, algumas coisas que envolve sem prejudicar o meio ambiente, né? Então a bioconstrução é com menos baixo impacto ambiental, né? Tudo com barro, também as estruturas a gente usa que tem local. E também a gente produz todas as hortaliças que são sem agrotóxicos, né? Sem agrotóxicos. Por que a agroecologia? Por que você escolheu esse ramo? Ah, eu acho que foi justamente pelo uso do agrotóxico, né? Que então todas as nossas hortaliças aqui, elas não têm agrotóxico. Então é uma coisa que hoje em dia está sendo colocado muito nos produtos, né? Nos alimentos e também tem muitas pessoas aí com câncer. Então a gente quer levar alimento saudável para as pessoas e para a gente, né? Qual que é o sentimento que você tem de montar essa banca aqui? Essa banca linda. De alegria. Cada dia que eu chego aqui é um sentimento diferente, né? De alegria, de estar trazendo alimento saudável para as pessoas, de estar conseguindo produzir também, né? Que também é um trabalho. Não é fácil a agroecologia, mas estamos aí. É, você vai com as mãos, né? Pois é, então, deixa eu te falar uma coisa. Ah, você falou... Isso aqui. Ah, essa daí é a capuchinha. Flor? É uma flor comestível, né? Flor comestível capuchinha. Ela é considerada uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. E que ela é... Essas plantas alimentícias não convencionais são praticamente matos, né? Que a gente encontra em qualquer lugar e que não são muito conhecidas pela população, né? Então, a gente sempre está trazendo e ela é legal porque ela é consumida as folhas e a flor. E também, essa aqui também é um peixinho, né? Ele, na real, se chama pulmonária, é uma erva medicinal, que é bom para respiração. Mas também ela dá para comer empanado e frito, que é uma delícia. Peixinho. Aham, ele tem bastante semelhança com o gosto do peixe. Ah, é? E aí você come ele frito, é isso? É, você empana ele, coloca no ovo, né? Ele aí coloca na farinha e frita, porque é bem gostoso. Tá, então vamos fazer. Quanto que é? Tá 4 reais. Eu vou levar, tá? Depois eu vou passar aqui. Gente, que legal. E o bacana do agroecológico é isso aqui, ó, né? É uma fruta... É uma... É, eles são diversos tamanhos, né? Diversos tamanhos, não chega lá padrão. É um diferencial do orgânico, né? Até os nossos brócolis a gente vende eles por quilo, porque dependente do clima, ele não consegue produzir muito bem agora, e que é muito frio, né? Mas aí a gente vende eles por quilo. Olha só, que show de bola. É, a gente tem processados aqui, que são todos produzidos pela gente. Ó, um mix. É um mix de pimenta, temos as cebolas em conserva, também a gente tem chimia de figo, que são da nossa agrofloresta, lá onde a gente produz algumas outras frutas, né? Eu não sei como... Tente coisa. Tente de bola. Você é feliz? Sim, bastante. Depois que eu conheci a agroecologia, acho que eu fui mais feliz ainda. Como que você chegou? Então, eu sou técnica em agroecologia, né? Eu me formei em agroecologia, e eu não sou natural aqui de Vacaria, eu sou lá de Lages. Aí eu já tive um pouco de contato com a agroecologia, justamente por causa do curso. E daí eu conheci o meu companheiro que mora aqui, e a gente... Daí ele já tava com esse projeto, né? Que se chamou Teatro Permacultura, que é o nosso espaço lá. E daí a gente... Eu vim pra cá morar com ele, e a gente começou a produzir bastante. E tamo aí, né? Fazendo a nossa feira. Vai fazer um ano de feira já, isso mesmo. Pra quem tá em Vacaria, qual que é o endereço aqui, tu lembra? Aqui do... É. Da feira? É. Rua Borges de Medeiros, 848, fica no centro, em anexo com a Casa Fraternit. Muito bom. E daí a gente tem aqui também o setup, né? Qual que é um conselho que você deixa pras pessoas, uma palavra boa? Vamos consumir orgânico, cuidar mais da saúde, porque não é só produzir e tá trazendo alimento, né? As pessoas têm que saber que também aqui foi muito mais trabalhoso. Os produtos a gente... É todo manual, a gente sempre tá em contato com a terra diariamente. É inchada, é tudo na mão. Então valorizar aí o produtor orgânico e cuidar bastante da saúde, porque hoje em dia a gente precisa. Tá bom. Deus abençoe você. Um grande abraço aí, um abraço pro seu companheiro lá. Eu quero lá visitar a bioconstrução e tal, porque é bem importante a gente divulgar, permear pelo mundo isso aí, né? Sim. Até mais sobre as punks. Também, eu conheço pouco, na verdade, quero conhecer um... É, a gente não tem muito conhecimento incrível nas punks, mas a gente tem algumas coisas lá que a gente pode... Mostrar e falar. Beleza, show de brawl. Um abraço, muito obrigado. Ah, deixa eu pegar aqui, com licença. Ah, que show de brawl. Aí eu apertei meu botãozinho. Apertou no botão? Não, não desligou, tá ligado? Ô, tudo bem? Bom dia. Vamos pôr aí, com licença. Bom dia, graças a Deus. Desligar o rádio, se possível. Entra uma música aí. Olha, como é que é o seu nome? Idarcy Luiz Orsato. Ô, senhor Idarcy, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. O que o senhor faz? Aí eu, aí eu, pra dizer a verdade, eu planto no meu sítio, aí eu faço a feira, tem coisa que eu produzo no meu sítio, tem outras que não é produzida no meu sítio, sabe? Daí, então, compra e vende do melo, que já é da Lula, então a gente faz uma parceria, daí eles não vendem o melo, eu vendo o melo. Aí eu pego o melo de Jatai, que eu passo fundo, que é uma colega do nosso, também do nosso grupo, que a gente tem um intercâmbio, aí depois eu tenho mais os remédios, eu faço pintura, porque eu faço dois cursos. Onde era medicinais há três anos, e onde eu fico terapia, que eu faço pintura, daí tem um freire, padre, que me ajuda a fazer, também, daí, é tão bom, porque eu tô curando tantas pessoas. Ah, coisa boa, meu. Olha, mas tu não imagina quantas pessoas que eu tô tratando, hein? Era medicinais, tudo a base, e eu fizemos, faz três anos que eu tomava seis, sete remédios, faz três anos que eu não tomo mais nenhum, a minha saúde tá melhor do que trinta anos atrás. Só me tratando com os remédios. Olha só. Tu não imagina a realização das pessoas que me chamam de médico, que eu ainda não sou. Mas eu quero chegar a fazer curso desse, como é que é? Terapeuta. Terapeuta. Depois que eu terminar meus cursos, eu aprender bem, porque o problema, que tem tantos tipos de ervas, que vem tanta gente, tu quer, o que tem pra isso, o que tem pra aquilo, e gente, pra tratar a prótese do homem. Próstata. A prótese do homem, ó, isso aqui, isso aqui, por favor, é de abóbora. Olha a semente de abóbora. Olha a semente de abóbora. Esse aqui, eu tô tratando mais de cinquenta pessoas, que isso aqui é pra articulações que a gente tiver, ele recupera a cartilagem. Olha só. Então eu tô trabalhando direto com o laboratório. Show de bola. Só que até quando o caso não é grave, então a gente passa a consumir bastante açafrão, gengibre, alho, tem todas as receitas. O vinagre de maçã, com um litro e meio de água, a gente, e mais duzentos e cinquenta gramas de mel, se tu tiver diabetes, que tem que ser índio, colesterol, dois meses tu libera. Olha só. Só fazendo uma mistura de um litro e meio de água e um meio litro de vinagre de maçã orgânico e duzentos e cinquenta gramas de mel. Aonde que o senhor mora? Eu moro, por exemplo, na cidade, mas eu tenho um sítio na saída pra Passo Fundo. Ah, super. Eu moro, por exemplo, em Passo Fundo, eu não sou natural daqui, moro há trinta e quatro anos aqui. Sou natural de Vila Maria. Vila Maria. Lá daquele dia. Que legal. Ô, meu Deus. Tá, uma pergunta. O que que é fitoterápico e como é que é? O senhor falou que é fitoterápico e o outro curso que ele tá fazendo é? A autora da própria saúde é ervas medicinais. Como é que é? Ervas medicinais. Ervas medicinais. Ervas medicinais é uma coisa. Fitoterápico é outra. Fitoterápico, o que que tem? Então, eu faço uns dois exemplos. O fitoterápico, hoje eu não tenho aqui. Que daí, tu faz na casa, ervas cheirosas. Fazer uma coisa com isso aqui, ó. A gente aprende no curso fazer isso aqui, que é pra, ao invés de usar química, pra o cheiro dentro das lojas, que é toxin. Isso aqui, a gente faz... O cheirinho pra loja. É. Olha só do que que é feito. Hein? Daí eu aprendi a fazer, só que eu... Isso aí, ó. Ó, preservou. Que isso aqui não ficou assim. Gente, olha só. Não tem toque de esqueção nenhuma. A lecrim tem aqui. Sim. Tu faz igual que é tipo de erva. Que tu quiser botar. Olha só. Então, por exemplo, eu não posso entrar na loja, mas me dá na loja assim. Olha só. É só veneno. Então, a gente procura fazer. Eu dou curso de fisioterapia isso aqui. Tá. Só uma pergunta aqui. Por exemplo, ah, eu tenho X anos, eu tenho uma saúde boa. O que que o senhor recomenda a gente fazer pra manter a saúde boa? Pra manter a saúde... Fazer cada três meses o vinagre de maçã com um litro e meio de água, tomando 60 dias, depois tu para três meses e tu volta a tomar aquele... Ajuda a prevenir com o infarto, porque ele limpa as veias. Não deixa o viado. Pois é, e eu tava olhando na reportagem que a causa-morte no Brasil maior é o infarto. É o coração. É o coração. É daí. E o que que acontece, por exemplo? Outra coisa, por exemplo, que a gente... As pessoas vêm consultar com a gente. O que que tu tem pra... Pra... Como é que é? Pro intestino. Pra quem tem problema de intestino, ataca o fígado, aceleração do coração, rim. Todo e provoca gordura no fígado por culpa do intestino. Ou comer carne demais, de noite, principalmente. Por que que as pessoas rompem de noite? Por que que as pessoas se batem de noite por culpa de comer excesso de carne? Que tem que comer mais verdura, mais coisa vermelha. E aí, por exemplo, as pessoas... Aí tem gente que tem problema de coluna, fez... Botou o parafuso e isso, aquilo. Aí, no dia seguinte, tá cansado. Só que ele não para de comer carne. A gente... Tem um senhor que fez uma cirurgia. Há 20 anos. Daí o médico mandou para de comer carne há 20 anos. Até hoje ele não parou. Só que ele tomou um vidro de remédio e parou a dor. Só que daí... O que que acontece? Ele comprou o segundo vidro daquele remédio. Aí ele veio buscar mais um. Daí disse, mas o último não fez efeito. Daí eu olhei no meu caderno. Ele tomou tudo em 16 dias. Exagerou. Ah, tomou uma dose alta. Não pode. Tá. O que que é pro intestino que o senhor falou? Pro intestino? Pro coração, vinagre de maçã. Vinagre de maçã. Como é que toma o vinagre de maçã? Hein? Como é que toma? Se tu quiser tomar só ele, com água, pode tomar. Mas é melhor tomar com um litro e meio de água e mel. Botar dentro do... Todo dia? Todo... Cinco de mel no mês, cinquenta de mel no tarde. Dois meses. Depois tu para três meses, quatro meses. Depois tu volta, repetir. Que daí... Vou fazer. Que tu não pode tomar... E quanto de mel? 250 gramas. 250 gramas? Tu deixa cinco dias na geladeira, aquele cuti... Tá, peraí só um pouquinho. Vamos explicar. Onde é que tá o mel? Ah, tá. Ah, vamos dizer que isso aqui é um... Ah, tá. 250 gramas de mel. Mel. Um vidro desse aqui, de vinagre de maçã. E um litro e meio de água. Tu pega uma pet que tem dois litros, tu bota esse vinagre, tu dereta o mel antes, ou se depois tem que se calhar bastante. E aí tu bota, completa com um litro e meio de água. E toma cinquenta ml de uma vez por dia. Cinquenta ml de manhã é cinquenta de tarde? De tarde. De noite, pode ser duas vezes. Isso aí é pra fazer uma limpeza no organismo. Limpeza no organismo. Porque as artérias e colesterol ajudam a colesterol, diabetes e... É lindo. É lindo. Porque daí no curso que a gente faz, pode fazer um teste que tem diabetes dois meses pra ver se é aquele que pega. Olha só. Mas só que o problema principal que eu falo pras pessoas é a alimentação. Não existe milagre se tu não se alimentar, voltar a comer menos e coisa saudável. Comer menos. Como é difícil comer menos hoje, né? Hoje a comida é abundante. É que a gente vai no restaurante e a gente fica reparando. Vai a livre, vai lá. Enche o prato, quase depois não sai nem comer tudo. É mais comida que vai fora do que eu. Eu percebo muito isso. Sim. E o problema é que o estresse das pessoas também produz muito. É. Tem muito sentido estressado. Eu te digo, mas faz três anos que eu tô começando a tratar as pessoas. Olha, é a coisa mais bacana. Ah, pro intestino. Sabe o que é agora? Ah, o intestino. O intestino, se a pessoa... Porque o intestino é muito comum. É. Ó, eu vou pegar o vidro aí. Teve uma senhora que um ano e meio atrás, ela veio... Ela veio e me disse, ó, faz seis dias que não funciona o intestino. O que que acontece? Uma colher dessa aqui, não pode marcar no relógio. Uma colher grande. Até 45 minutos. Daí a mulher foi na feira, comprou vinagre. Porque eu não tinha pra vender. Agora eu passei a vender. Azeite de oliva... Orgânico. Extra virgem. É, extra virgem. Aí, por exemplo, daí a mulher foi no supermercado comprar. Aí, não deu... Duas horas depois, ela veio lá me agradecer. Dizia lá pra dizer, não deu 38 minutos. Ela foi embora. 38 minutos, gente. Então, isso é um laxante. Um laxante. Se tu botar bastante na salada, tu não vai ter problema de intestino nunca. Porque o intestino é um dos princípios, é um problema da saúde das pessoas. Porque o senhor falou que ele prejudica... O que prejudica todo o organismo. O fígado, o rim, o cérebro. O coração as vezes. O coração acelera pra vários metros. Daí, acelera o coração. Uma colher. Uma colher grande. Mas depois, né? O primeiro dia que resolveu, depois tu toma uma colherzinha. Toma cinco, seis dias. Depois tu vai regularizar. E tu bota na salada. Já vai resolver o problema. Não precisa tomar mais. Pro estômago. O que que acontece? Pro estômago a gente faz... Daí... Ah, vou te mostrar aí. Tá. Pra quem tem problema de castrito, úlcera... Uhum. Daí... Vamos pegar uma árvore aqui. Ah, é árvore? É uma... Pra quem tem problema de castrito, como é que é? Refluxo, úlcera. Uhum. Dois meses mastigando três vezes por pedaço de folha por dia, tu pode fazer o exame que tu não vai ter mais nada. Olha só. Dois meses. Sara. Só que o perigo disso aqui, daí se a pessoa tem tiróide, não pode. Hum... Como é que é o nome disso aí? Sayon. Sayon. É brasileiro? É de onde que é? Mas não sei dizer que comprei a primeira vez de floricultura. E aí vai mastigando e tal. É porque daí o meu professor, que é o Daniel Forjas, que ele tá no YouTube, ele chama sempre também. É ele que eu faço os cursos com ele. Hum... Hoje lá tem fisioterapia, tem horta orgânica, tem um professor de horta... Tudo que tu imagina. Agora tem o fisioterapia, tudo. Eu vou passar a comprar bastante dele agora. Por exemplo, porque daí... É porque eu não consigo fazer tudo. Então, por exemplo, aí só que o dia que ele deu a aula, isso aqui foi três horas de aula. No final, quem ficar vai receber uma receita de um chiclé. Sabe o que é que daí é no final? Dizem uma roupa, aqui é o Sayon. Se tiver refluxo, tiver anzinha e coisa. Daí tu mastiga uma folha. Eu fui fazer primeiro dia, porque sempre tinha. De refluxo. Eu tenho uma hérnia aqui, de risoto, que volta. Daí eu comecei a mastigar a folha primeiro dia, um pouquinho antes do almoço. Se tu arrota, o estômago trabalha, tu fica leve. Leve. Daí eu nunca mais tive. Daí eu cada quatro, cinco dias eu mastigo as folhas pra não voltar mais. Só que eu tenho um senhor que me deu mil reais de presente. Ele tinha a cirurgia marcada aqui da hérnia, aqui. Aí eu não tinha mais folha no inverno passado. Daí ele mandou vim cinco mudas de mil reais, gastou 500 reais. Daí ele se curou, não precisou fazer a cirurgia. Quanto que é essa muda aí? Essa muda aqui é dez reais. Barato. É barato, sim. Eu vendi mais de mil folhas no mês, o ano passado. A um real. Uma folha aqui tu faz um monte de muda. Sim. Tu bota na areia isso aqui. Isso aqui dá tudo mudinho aqui. Daí eu não tinha... Como é que é o nome é isso? É Sayon. Sayon. Pra quem tem problema de tireoide também é proibido usar unha de gato. Que é uma senhora que fez curso junto com nós na internet. Ela tinha problema de articulações, de tudo. Que ela trabalhou em escritório há 35 anos. Ela não conseguia mais nem andar. Daí o que ela fez? Ela se tratou com... Pra quem tinha problema de articulação. Tinha gente que fazia 20 anos que não caminhava. E hoje estou caminhando normalmente. Daí ela fez o... Deixa eu ver o outro. Fez isso aqui com... Açafrão. Gengibre. Deixa eu ver qual é o outro aqui. Esse aqui. Esse aqui é colônia. Tá lá de colônia. Esse aqui é o chá disso aqui. A flor é doce. E aí esse aqui também pra pessoa dormir de noite é um chá fantástico. Esse aqui com alecrim. Olha só. E com alecrim. Daí tu dorme, descansa. Mas beleza. Então, por favor, o que que eu faço, ó. Eu aprendi no curso. Pra quem quiser. Diminui a barriga. Diminui a barriga, né? Pra quem tem bastante gordura. A gordura. Então eu fiz esse aqui no curso que eu tô fazendo. Pintura com álcool de cereais. Não pode ser transgênico. Porque tem gente encanando. Porque tem gente encanando que ainda vendeu o... O... Como é que é o... 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 Tem que ser álcool de cereais. Ah... Não pode ser... E não pode ser... Só que aqui em vacaria fui comprar. O pessoal vende transgênico. Minho transgênico. Ah, tá. Como é que eu vou vender? Se eu faço orgânico as coisas, como é que eu vou botar? O cara aqui vai empurar. Daí eu me assi... É... Eu tive que me assar. Eu ia pra delegacia pra poder conseguir o... É... Pra me mostrar o rock. Entendi. Entendi. Então, por exemplo, aqui dentro... O que que tem aqui dentro? Aquele sayão. Sayão. Esse é sayão. Sayão. Raiz de guaxúma, que é isso. Olha só. Raiz guaxúma. De guaxúma e dente de leão. Dente de leão. E alho. E alho. Só. Pra reduzir a... Pra reduzir a gordura, dois meses a pessoa pode perder dez quilos. Mas desde que não coma carne de noite... Ah, e aqui tá. Que não adianta. Se a pessoa não diminui, não regularizar, comer menos massa. Porque o pessoal toma muita coisa... Pão. O pão. O leite tem que tirar. Primeiro lugar. Tem que parar com o leite. O leite, depois de dois anos, não precisa mais tomar leite. É. Você todo mundo tirar o leite. Porque tem só cinco por cento que tu aproveita do leite que tá vindo. O resto é tudo coisa que... Meu Deus. E o fígado? O fígado. Gordura no fígado. É. Daí gordura no fígado é isso aqui. Só que... Hoje eu vendi pra senhora. Essas folhas aqui é pra gordura do fígado. Só que se tratar do intestino, ele não vai ter gordura no fígado nunca. 90% é gordura no fígado. Estresse. Do intestino. O intestino que provoca... O primeiro lugar pra provocar... E aí você regularizou o intestino, o fígado vai limpar? Vai limpar. Vai limpar. Isso aqui é folha de abacate. Folha de abacate pra gordura no fígado, gente. Só que, por exemplo, a folha de abacate... A folha de abacate, se tu tomar verde, tu vai parar no hospital. Porque tem toda cidade, tem que secar na sombra. Tem que ser seca. Seca. Então, por exemplo, isso aqui, por exemplo, ele é o melhor chá pra gordura no fígado. Mas só que... 90% que tu fala com ele, todo mundo tem problema de... Daí, problema de intestino. Uma pergunta pro senhor. Por que que o senhor escolheu o organ... Fazer curso? Não, assim, por que que o senhor escolheu as coisas naturais? Porque a minha saúde era um... Eu tinha colesterol, colesterol a 300. Diabetes. Sempre pediabético pra cima. Eu não dormia de noite. Bom, eu cheguei a tomar sete remédios. Um pra dormir. Aqui eu tomei só 24 dias. Aí comecei a fazer o curso. Daí o professor mandou ler a receita. Tu sabe que cada três dias eu tinha que fazer chá dele. Ó, cada três dias eu tinha que fazer chá pra comer nada de aranha. Direto. Olha só. Daí eu tomei isso aqui, ó. Casca de lares? Casca de romã. Casca de romã, gente. Casca de romã ou casca de jabuticaba. Casca de jabuticaba. Daí o que aconteceu? Aí, primeiro dia de aula, o professor, que é o Daniel Forojas, que tá no YouTube, aí ele pediu pra gente ler a receita. Eu fui ler a receita do remédio que tomei 24 dias, que a gente só mandava de areia. O primeiro que eu fui ler da receita, gente, eu me assustei, porque ali dizia, provoca de areia e se tu tomar continuamente, tu pode provocar, dar depressão e provocar suicídio. Olha só. Tu pode ler a receita do remédio mais barato, tá R$9,00 e pouco, que é contínuo, consegue de graça na farmácia. Show de bola. O metrazol, o metrazol, tu, agora não sei qual é o remédio, tu tem que eliminar, não pode tomar nenhum, é só que um chá resolve. A dor de cabeça é com picão. 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 Sim. Só que tem que secar. Quando ele tá começando a florescer, na sombra, já tem picão preto. E também pra criança, febre alta, picão preto. Olha só. Uma pergunta, qual o conselho que o senhor deixa pra pessoa, qual a palavra que o senhor quer falar? O primeiro conselho que eu dou pras pessoas, se eles começarem a pensar, se alimentarem com comida saudável e comer pouca, não exagerarem na comida, porque o exagero da comida é por isso que as pessoas não dormem e se estressam, porque estamos carregados, a pessoa daí fica brava. Mas que, em primeiro lugar, é a alimentação. Depois, aí se tiver alguma coisa, tem um monte de finalidade que é zero aos medicinais. Porque os medicinais fazem o mesmo efeito que os remédios da farmácia. Só que tem contraindicações também, né? Então o problema é esse. Se serve pra mim, a gente não pode passar pra outro, que nem esse aqui. O perigo, se o senhor vender pra uma pessoa, e a pessoa melhorou ela, o problema de cacetite e coisa, a outra vizinha também tem. Daí vai, toma isso aqui. Se ela não falar que tem tiroides, daí pode parar o hospital em três meses, em coma. Olha só. Estoura a amígdala. E às vezes a pessoa não sabe que tem. Não sabe. Só que é por isso que no começo, que eu comecei a vender isso aqui, sem saber. Depois de assistir a aula do professor, de novo, que eu tinha me passado. Aí comecei a dizer, ó, eu passo, vendo as mudas. Mas pra tu passar pra pessoa, fala e fala e peça pra escrever num papel e pendurar na geladeira. Não pode passar pra quem tem problema de tiroides. Então, tem que marcar na geladeira. Tá certo. Deus abençoe, senhor. Um abraço. Eu vou lá na propriedade um dia gravar com o senhor, pra gente falar uma hora disso aqui. Uma hora, velho. Se eu te disser, eu moro... Porque essas aqui tem quase tudo na minha casa ali pra dar lugar. Beleza. Muito obrigado. Deus abençoe. Olha, tu mora onde mesmo? Eu moro perto de Lars, Capão Alto. Não é que coisa boa. Show de bola. Eu vou terminar aqui. O senhor não fala de ninguém demais. Às vezes... Não, tá tudo certo. Eu vou a mancela do meu sítio. Olha que coisa boa. Show de bola. Gente, vamos ver o pastel aqui. Como é que tá esse pastel? Olha só, gente. Tudo bem? Tudo bem. Forte? Ah, deixa eu falar que aquele homem... Cadê o homem? Ah, tá ali. Ó, gente. Deixa eu mostrar o pastel aqui. Olha aqui, ó. Que bonito que é o pastel. Olha, gente, ó. Sai já o pastel. Show de bola. Então, como é que é o seu nome? O Gelson Vanim. Seu Gelson Vanim. Prazer em conhecê-lo. Um seguidor do JJ. É, exatamente. Agradeço o senhor aí por representar nós aqui em Vacaria, tá? Estamos bem representados, né? Não sei se está bem representado, mas estou sempre te assistindo. Inclusive, agora há pouco ainda vem aqui. Ah, ainda vem a notificação. Show de bola. E estou sempre partidando. Qual que é uma palavra que o senhor deixa para as pessoas? Uma palavra boa. 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 Que as pessoas sejam otimistas, que tenham vontade de viver. Assim, tem muita gente que luta pela vida. Tem gente que, hoje em dia, querendo se tirar a vida. E eu acredito que a vida é uma só. Você tem que viver a vida e curtir a vida e viver a vida. Obrigado. Deus abençoe, seu Vanim. Prazer em conhecê-lo. Eu vou terminar o vídeo aqui, gente. Um abraço. Opa, um abraço. Esse homem ali é um fera. Só a gente voa aqui. Olha aqui. Oh, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Oh, o Eduardo entrou assim nós aí. Show de bola. Pessoal, vocês estão assistindo nós? Deixa o like no vídeo. Compartilha. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo assim. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, gente, foi lindo esse vídeo aqui. Foi muito construtivo. Gente da melhor qualidade aqui. Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. É só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e valeu.